A palestra foi realizada na Auditória da Prefeitura Municipal na última semana, com a presença da Supervisora do Setor de Vigilância em Saúde, Daniele Casarotto. A profissional mostrou os riscos da gripe, principalmente do tipo H1N1, que tem preocupado devido a grande quantidade de casos registrados neste ano, inclusive no sul de Minas. Esse é um período endêmico da gripe, então a gente sabe que o vírus vai estar circulando. Nas escolas, pela concentração de alunos no mesmo espaço, no mesmo ambiente, isso pode acontecer. Então é muito prudente essa fala nesse momento. A prevenção é muito simples e ela é individual, então essa orientação diretamente feita para os alunos traz muito impacto. Então o objetivo do Instituto de Educação Alfa foi trazer esses alunos do ensino médio para que eles possam estar sabendo quais as alternativas, quais as estratégias que nós temos para prevenir esses tipos de doenças. O Instituto de Educação Alfa Anglo já desenvolve uma campanha interna nas três unidades de prevenção à gripe, com as informações divulgadas através de cartazes e também a disponibilidade de álcool em gel para os estudantes. E esta palestra veio para reforçar ainda mais o conceito do quanto é importante cada um fazer a sua parte para evitar doenças. Quais as atitudes que devemos tomar? Utilizar o álcool 70, cobrir a boca quando você estiver tossindo, arejar o ar. Todas essas estratégias levam esta pessoa, esse indivíduo, esse adolescente, a não contrair a H1N1. Lembrando que é uma responsabilidade muito grande para ele tomar todas essas atitudes para que ele não contraia o vírus. Além de gripe, também foram abordadas durante a palestra conceitos sobre outras doenças que fazem parte do cotidiano, como a dengue, zika vírus e febre chikungunya. Os estudantes aprovaram a iniciativa da escola em promover eventos que proporcionem novos conhecimentos. Acaba sendo exposto a muita informação, principalmente com a internet, hoje em dia com a facilidade que a gente tem mesmo, informações novas a todo momento, chega coisa nova. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que pode dar certo e o que não pode. E hoje a gente conseguiu realmente, com uma profissional da área, esclarecer as nossas dúvidas. Porque é muito interessante a gente relembrar, porque não é nada de novidade, mas é bom tirar as dúvidas, porque tem muito dos mitos que a gente ouve na rua e também relembrar do que a gente tem que fazer para se prevenir de doenças tão simples de combater, mas que muitas vezes a gente esquece como fazer para combater elas. Após essa palestra, a ideia é continuar debatendo o assunto em sala de aula. O aprendizado também pode ser multiplicado com os familiares dos alunos, todos unidos na prevenção. Nós professores estaremos dando continuidade ao que foi visto aqui. Como eu disse agora há pouquinho a Dani, agradecendo a ela sobre a entrevista, que foi de fato uma aula sobre todas as situações. Nós professores queremos dar continuidade, buscarmos na sala de aula ampliarmos este conhecimento, ampliarmos o nosso modo de ver como que nós podemos trabalhar estes conceitos. Seja eles em formas de debates, de mesas redondas e tudo mais que pode ser trabalhado em sala de aula. Como eu mesma falei com eles, o que um filho pede para um pai, o pai nunca deixa de fazer. Então, se cada um que ouviu isso hoje, repassar na sua casa, para aqueles que amam, a gente vai ter uma sociedade mais consciente e cada vez menos chance de problema.